E aí galera, mas aí tudo bom? Galera, vim dar um comunicado para vocês aí, convidar vocês para participar do curso de osciloscópio que vai acontecer aí em São Paulo, no bairro do Brás, tá? Junto com o meu amigo Renato, do canal Biela Quente e do Marco Chess, tá? Dia 15 de setembro agora, beleza? Deixe seu contato aí, seu WhatsApp, seu e-mail que vai ser realizado aí no Brás de São Paulo. Para toda a galera Master Day aí, é uma dica boa aí para vocês de curso, beleza? E também, para toda a galera Master Day do Rio de Janeiro, convido vocês também para o curso que vai ser realizado, que vai ser realizado na oficina do meu amigo Anderson, RDK Importes, tá? Mas para isso, para ser realizado esse curso, precisa de ter o número de participantes suficiente. Então, se inscreva aí, deixe seu comentário aí embaixo para ter esse curso no Rio de Janeiro, tá? Galera, esse curso, no caso aí, é um curso que para vocês, no caso, parar um pouco de sofrimento. É um curso de osciloscópio, que faz o diagnóstico com mais precisão e mais rapidez, tá? Evita gasto de tempo, de dinheiro, né? Porque você, quanto mais tempo agarrado para fazer o diagnóstico, é pior. Então, com esse curso de osciloscópio que vai ter aí no Rio de Janeiro, assim que preencher todas as vagas aí, vai ser realizado no Rio de Janeiro. Anderson, RDK Importes. Deixe o documentário aí embaixo aí, tá? Deixe o seu contato, seu WhatsApp, seu e-mail, para ser realizado esse curso aí no Rio de Janeiro, tá? Galera, é uma boa para você aí, no diagnóstico de injeção eletrônica, para você ter esse curso aí de osciloscópio, vai facilitar muito o seu dia a dia aí, nessa batalha do dia a dia, dentro de uma oficina mecânica, né? Que não é fácil para ninguém, beleza? Então, eu aguardo vocês aí, deixe seu comentário aí e não esqueça de compartilhar com seus amigos, você sabe que tem um amigo seu que quer fazer um curso desse. Então, aí é uma boa aí, ó, no Rio de Janeiro aí, tá? No Rio de Janeiro, deixe seu comentário aí, para a gente montar uma turma aí no Rio de Janeiro, beleza? Conto com vocês aí. E em São Paulo vai ter no Braz aí, daqui a setembro, vai ter no Braz, beleza? Então, galera, é só deixar seu comentário aí embaixo aí no vídeo aí, então, beleza, então, aguardo vocês aí. Fico com Deus, galera, obrigado a todos, não esqueça do seu like, fico com Deus, até o próximo vídeo aqui na Oficina Marceleira. Galera, obrigado por tudo aí, valeu!